Aplausos 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 Blimey 2 2 4 2 2 5 3-5 4-5 6-5 6-5 7-5 7-5 8-5 8-5 6-7 6-7 6-7 8-5 8-6 9-6 7-9 9-11 8-5 9-11 11 12 13 13 15 15 20 15 16 16 É isso aí. Vamos lá. 12-14 15-12 15-14 15-14 15-14 15-14 15-15 15-15 18-17 17-19 Vamos lá. 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 Vamos lá.